Salve pessoal, hoje testei o sistema de tirolesa no Jig, e olha só o resultado da pescaria. Tinha comprado essa ultralight, mas já estava, pensando em vender ela porque eu estava perdendo muito peixe. Essa primeira pescada já me deu trabalho logo cedo, fez uma confusão total. Olha só galera, peixão engatou, acorda. Aqui a gente se vira como pode, tive que segurar a vara no pé. Olha só a dificuldade, eu não sou estabanado. Se não fosse o sisteminha novo eu teria perdido esse peixe. Olha o suporte Hulk preso na corda, e a garateia presa no peixe. Aqui eu já estava brigando com outra bruta. Olha só o sistema de tirolesa fazendo a diferença mais uma vez. Geralmente quando elas balançavam assim, já caia no caiaque ou na água. Olha eu de novo com mais uma bruta fisgada. Hoje o vento atrapalhou muito eu filmar para vocês. Essa só veio dar uma olhadinha, e voltar para o fundo do rio. Essa foi a única que escapou. Olha mas essa grandona, hoje foi o dia que só bateu as consideradas. E aí E aí E aí E aí Se vocês observarem bem, essa caiu dentro do saco do passaguá. Essa que vem a seguir, parece até que brigou mais que as outras. Essa é uma pescada rara, só os melhores pescadores já pegaram uma dessa. O sistema funcionando a todo vapor. Eu acho que agora, eu paro de contar aquela história que a maior saiu. Olha só onde o pessoal passou com a rede deles, como é que nós competes assim. Eu tive uma surpresa com esse próximo peixe, pois esse rio é de água doce. Eu nem imaginava que eles entravam aqui essa época do ano, ainda mais com fortes chuvas. Eu queria pegar um desse de 10 kg. Galera, como ele caiu da minha mão e se machucou. Vou ter que levar ele para o frito. Obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça se se inscrever e deixar aquele joinha. Isso é tudo pessoal.